Eles são uma cara da cultura de Mato Grosso, Nico e Lau. E é com eles agora, mais uma vez, que a gente conversa e vai saber das novidades aí, né, dessa dupla de humoristas de Mato Grosso que faz bastante sucesso por onde passa. Prazer falar com você mais uma vez, que bom. Prazer a todos nós, estamos aqui novamente nessa cidade maravilhosa que eu gosto muito, amo de coração. E hoje é uma satisfação muito grande pra mim, pessoalmente. Lau, prazer falar contigo mais uma vez. A satisfação é minha, rapaz, é voltar aqui nessa cidade que sempre nos acolhe com carinho, um público sempre receptivo. E nós procuramos trocar essa energia no nosso espetáculo porque é com muito humor. E aí você depende do feedback da plateia que foi muito legal. Nico, vocês estão sempre inovando, trazendo coisas novas. E a plateia, evidentemente, né, que morre de rir praticamente. Fala pra gente como é que dá o trabalho de vocês pelo estado de Mato Grosso. Ah, graças a Deus tá indo muito bem. Nós temos uma média de 100 shows por ano, né, e dentro do estado de Mato Grosso. Então é uma dupla de humoristas que completou este ano 20 anos, juntinhos, mas de camas separadas, né. E temos as novidades que este ano nós estamos gravando o primeiro filme nosso, que está sendo gravado uma parte em Cuiabá, outra parte na cidade de Cáceres. Um filme muito legal que vai ser passado no estado de Mato Grosso. Bom, e os convidados para este filme? Então, nós temos bastante atores convidados, amigos nossos, que vão atuar no filme. E eu quero citar um aqui que é o Ataíde Acovedo, que é um grande comediante, né, que está no Zorra Total já há mais de 30 anos, e é nosso amigo e vai participar no filme. E um elenco regional que vai participar, além de Nico e Lau, obviamente, né. E além do filme, que é a grande novidade, o espetáculo que nós acabamos de lançar, de estrear, que se chama Rebuliço no Reinado. A gente estreou lá em Cuiabá, no Teatro Total FMT, vai voltar em cartaz brevemente, né, que é o que muda tudo. É um espetáculo completamente diferente, com uma nova visão, com um humor diferenciado. E nós precisamos, como você mesmo falou, de trazer novidade para a plateia, né. Comunicarmos com ela, dialogar cada vez mais de forma diferenciada e inovadora para você se estabelecer no mercado, na verdade, né. E como é que é para você, Nico e também para o Lau, manter essa cultura, esse regionalismo que é daqui de Mato Grosso, enquanto outros estados estão perdendo essa cultura que é tão nossa, que é tão bonita? É uma pena, né, eu acho que os outros estados mantêm. Mas isso é uma questão que nós, cada um de nós, precisamos pegá-la, cuidá-la. E nós estamos fazendo isso dentro do estado de Mato Grosso, né, pegando a cultura Mato Grosso, transformando em uma linguagem bem humorada, através da música, das piadas, da dança, né, e mostrando para aquelas pessoas que estão vindo morar em Mato Grosso, conhecer um pouquinho dessa cultura. Então, fazer essa mistura, essa miscigenação. E, claro, todo mundo gostando. Ok, bom, e a resposta do público, ela vem de imediato, né, evidentemente. A gente percebeu que muita gente riu aqui hoje. Verdade, e essa é a nossa satisfação, né, trabalhar para um público que consome o nosso trabalho e que se diverte com ele, né, porque além da intenção de divertir, tem também de informar, né. de preservar e difundir essa cultura matogrossense. E a gente vem fazendo isso por todo o estado do Mato Grosso. Cada região do nosso estado, você sabe, recebeu influência de um determinado lugar do país. Então, nós nos comunicamos com o pratejo do Brasil, na verdade, né, que recebe muito bem o falar, o linguajar cuiabano, né, que é divertido, que é muito bacana, que é inédito ainda no Brasil, mas quem sabe esse filme que nós estamos fazendo vai abrir as portas para a gente divulgar a nossa cultura para fora do estado. Eu achei muito legal você fazer questão hoje aqui na sua apresentação de dizer que você já teve uma passagem aqui, uma passagem muito boa, que foi no Colégio Padre Carlete. Isso para a gente é muito bom, até porque eu também fui aluno lá. Ah, olha só! Olha só! E a gente anda por aí, por esse estado, e de vez em quando a gente encontra ex-alunos do Colégio Padre Carlete, né? E hoje eu fiz questão, peguei o Demetrio, nosso amigo, e fui até o colégio, andei por cada lugar ali, fantástico, a sala onde eu estudei, o cinema, o teatro onde eu comecei a fazer, estreei, né? E eu fiz meu primeiro papel, foi aqui, e foi de Jesus Cristo. Lá, e fui apresentado no Colégio das Freiras, né? Mas quando eu cheguei lá, o Jesus Cristo era morto. Então, não adiantou nada, porque eu não via as meninas. Mas é um prazer muito, muito legal retornar ao Taraguai, que é uma cidade que eu gosto muito, assim, está no meu coração. E retornar ao Colégio Padre Carlete foi uma satisfação muito grande. Léo, como é que você vê essa questão do humor apelativo? Tipo esses programas de TVs aí que a gente vê, que é um humor, é um humor realmente apelativo. Cara, nós trabalhamos com um tipo de humor que tem como fio dorsal, como limite, não agredir as pessoas, né? Trabalhar demais. As pessoas pagam para vir no teatro para se divertir. É claro que você trola uma pessoa, você brinca com uma outra pessoa, você provoca e tal, isso faz parte do ambiente do humor. Mas você tem que ter o bom senso, tem que ter o limite, porque eu acho que não vale tudo para você fazer as pessoas girem, né? Eu acho que o que vale é você instigar as pessoas a entrarem para o espetáculo, se sentir à vontade assistindo, né? Porque, assim, hoje esse debate é muito forte, né? Do humor que tem responsabilidade, o humor que vale tudo, que você extrapola os seus limites. Nós trabalhamos, porque além dessa coisa de divertir, nós temos essa coisa de educar, de informar também, né? de ter junto ali o grande painel diverso que é a nossa cultura. Então, isso já impõe a nós uma responsabilidade de como abordar as pessoas, né? Se não, você diz, né? Nossa, cuia bala de bocado, fala muita bombagem e tal. Então, a gente tem essa responsabilidade de fazer o humor para agradar as pessoas. Eu acho que o bom senso é esse. Bom, e eu gostaria de encerrar essa entrevista com o Nico e o Lau, que para mim é muito bom. com vocês no personagem. Vamos lá? Vamos lá no rap, meu irmão. Tchau, por Deus, o que que é esse agora vou ter? Tchau, por Deus, o que que é esse agora vou ter? Putzinho de dinheiro, nargadinha de feijão, o carúntio do minha roxa que metiu no macarrão. Tchau, por Deus, o que que é esse agora vou ter? Muito bom. Olha, Nico, que prazer ter falado contigo mais uma vez. Que bom poder ter falado contigo também, viu, Lau? Falou, amiga. A satisfação é nossa, deixo aqui um grande abraço para todos os habitantes daqui, vizinhos daqui de Alto Araguaia. É uma cidade belíssima, encantadora. E será um prazer novamente retornar aqui. Valeu, viu, Nico? Só de Alto Araguaia, como também de Santa Rita do Araguaia e toda a região. Yes! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL